Eu achei muito legal ela começar, né, comendo miojo, porque eu já tive essa idade, sabe, e eu queria coisas bem coloridas, divertidas, essas coisas, eu acho que é o mesmo estilo dela. Eu achei estranho, porque uma vez a irmã Dalva quis pegar uma peça em mim e disse assim, irmã Ellie, lê esse salmo. Quando eu abri, era uma mulher gritando e era muito parecido com isso. Era um inferno. Ela realmente parece uma garota confusa, né, mas eu também já fui confusa. Por grande parte da minha vida eu tive que decidir entre a Bíblia e o Corão. Primeiro, temos o sangue-sane do nariz dela, 3h29 no relógio, todo mundo sabe que depois das 3h é hora que os circunciso passeiam, né. Mas eu não posso falar nada, porque eu não botei a mão na cabeça dela com a Bíblia, então, assim, eu acho que pode ser só uma renite. Pode ser uma entidade, pode ser alguma coisa, ou pode ser realmente um problema psicológico. A Camila também era assim, então é difícil dar um diagnóstico. Eu não sei se ela tá possuída, ou se ela tem rinite, ou se é sapatão. Eu acho incrível ver como as pessoas não se importam umas com as outras, porque eu realmente ofereceria um lenço pra ela. Aproveitaria e passava um pouco de água benta no nariz pra ver. Vamos lá, eu sei que a gente não pode ter preconceito, mas a mulher tá sangrando e passando a mão. Tá coçando a cabeça o clipe todo, entregou no começo do clipe um aparelho de dente na mão do varão. E mesmo estando sendo pago, ele pensou, o que é que eu estou fazendo? E levemente, discretamente, ele limpa a mão na camisa sem ninguém perceber. Tudo bem, eu tenho que me concentrar, mas eu também gosto de varão barrigudinho. Essa não era eu, estava fora de mim. É por isso que eu sempre digo, gente, não ouça a música da Xuxa nem nada do tipo, porque realmente você muda sem perceber. Não quero estar nesse meio. Isso é complicado. Uma vez eu tava com uma coceira na ponta da unha do pé, e aí fui pesquisar na internet. Lá tinha escrito que era um sintoma de câncer avançado, então espero que ela não pesquise. Procurar um profissional ou lavar o nariz na torneira. Eu acho realmente um pouco difícil, é como se fosse um tabu pra mim falar disso, mas... Eu acho que ela tá com... Pombageira. E mesmo estando nessa situação, ela acha um tempo pra ajudar pessoas que precisam. Tá ajudando um varão no deserto, tá passando sede, né? Love, love, engrandeço o seu nome. Mesmo estando no deserto e com fome, aplaudam a caridade. Eu sei estranho, mas a gente não pode jogar as pessoas pelo rosto, sabe? Por mais que quando você olha pra ela, pareça que ela tem uma faca que ela vai te matar. Sabe, eu não tenho medo. Eu deixaria ela visitar minha casa, deixaria ela entrar lá. Só circularia a casa com sal, dente de alho, assim, é procedimento, né? Enfim. Nessa cena eu acho que ela tá malhando os glúteos, assim, eu acho uma coisa muito certa. Porque imagina, você tem que subir ladeira, descer ladeira, em locais afastados pra poder pregar a palavra. Então, nada melhor do que ter pernas fortes, né? É, eu sei. É, é... É um pouco estranho nessa cena, mas eu acho que ela foi só ajudar ele a malhar, gente. Não era demais, sabe? Tudo bem que ele tem uma tatuagem de Chernobyl, mas enfim. Acho que eu entendi. Eu acho que é uma pessoa que tem rinite, uma pessoa que tá com uma pombagira, que tá também com sete peles incorporado. Tem problema psicológico, talvez a família é separada. Enfim, pega tudo isso e junta, acho que dá ela. Tá amarrado, eu vou orar. Tá amarrado, eu vou orar.